Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Perdemos uma pessoa Porém, essa pessoa voltou Ainda não nesse episódio Porque, né, era sexta-feira Mas sexta-nude, sexta-feira é uma volta Você lembra o que eu falei? Você lembra? Que ia voltar até terça Falei em 24 horas bate Em 24 horas batemos 2 milhões De visualizações No clipe novo, se você não ouviu, não assistiu Ela joga Assista lá Tá muito legal Enfim, e é isso O episódio a gente descobriu O X não é um monstro, nossa intenção é que não é fazer uma fanfic É uma pessoa mascarada Que meu irmão escolheu essa pessoa que já passou no canal Vocês também sabem quem é E a gente descobriu quem é, com dicas e chutes Enfim Bom, é isso, galera Eles fogem do X, porque se o X encostar neles, eles estão eliminados E se eles se encostarem no X, eles também estão eliminados Então, é por isso que ocorre toda aquela confusão E hoje é terça-feira Terça-feira é dia de um novo bobo da semana Quem será o bobo da semana? Ricardo! Ah, você vai então? Tá fingindo que eu vou ver o beijo Foi, foi, toda semana já foi Começou com o Lu Depois eu, o Camis Para eu falar que eu não me ofereci, viu? Bom, teve até quem assistiu o vídeo de trollagem na festa do Lulu O Ricardo me até chegou a vestir de bobo da semana também Bom, mas é isso Bobo da semana já saiu Galera, se inscreva no canal Você está chegando aqui por agora Acompanhe esse reality que é muito legal Vocês vão gostar pra caramba E eu vou me despedindo Tchau pra vocês Eu vou trancar aqui Agora a gente fica aguardando o Ricardo Né? Pro desenvolvimento do episódio, né? Ele sempre, o bobo da semana sempre vem com uma carta Pra nos falar o que vai acontecer Qual que é o jogo, né? Onde a gente faz o jogo E se a gente conseguir cumprir A gente ganha a dica Na terça e na sexta O colar do chute O colar do chute E às vezes Você já é feio? Ficou usando essa touca Todo ano Está lindo A gente vai Meu Deus Então nunca mais você vai ver essa touca Pode ficar pra você A mão de presente Pode ficar Ai, hoje está demorando, né? Está muito Não estou entendendo o que aconteceu Esquisito Vamos ver É o bobo da semana Você veio acompanhar da Sandy? Está a cena mais engraçada do mundo Porque você está de carnaval Com a Sandy Não é a mesma de seu aniversário Eu quero a mesma coisa do outro dia Ah, tá Isso aqui é trapalha a ver Trapalha a ver? Mas você não precisa ficar com a olho, não Lembra que a Glenda Que o Luiz Ficou com a do X assim? Ah, chiqueníssimo Se não é só um Se cai já Cuidado Cuidado Bom Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Vamos ver E Com certeza aquele lá é papel em branco Mas vai abrir pra ter certeza E aqui Isso aqui é papel em branco É? É Eu nem precisei de rasgar pra abrir Boa, boa, boa Vamos lá Tá aqui Olá Detetives Olá Vocês conseguiram me alegrar muito Não acertando quem sou Pretendo continuar feliz Para conseguirem a dica Vocês vão precisar de sorte E mais um pouco de sorte O desafio consiste O desafio consiste em cada detetive jogar o dado uma vez E escolher a cor de lego relativo ao número que saiu no dado Vocês devem formar uma única torre com os legos Cada cor de lego terá um valor Mas claro Isso só irei revelar no final Ter uma dica sobre mim Nunca será fácil, né? Acabando o desafio A torre terá que ter no mínimo de 400 pontos Não me decepcionem Acredito na derrota de vocês Assinado X O brabo Está muito prova dele de aleatório, né? Tá Tá mesmo aleatório E a gente nem vai conseguir correr dessa vez Porque a gente só vai saber quando ele der o resultado A gente vai conseguir ver se já ganhou É verdade Gente, só por ser lá na quadra já é o UOL pra correr depois É o pior lugar Vocês sabem É o pior lugar Quando as provas são lá O desespero já fica assim, ó Tá aí pra quem quiser tirar print, tá? Pra quem quiser acompanhar a gente Bom, partiu? Partiu o quadra Gente, que ninguém seja eliminado Bora Bora, bora, bora Sério? Deixa eu ver Não, tá mesmo Ó, roxo lá piscando Vambora, vambora, vambora Chegamos Ai, ai, ai Ele deve estar lá no quartinho de novo Igual aquela vez Não Ah, ele tá no nosso lugar hoje Ah, ele tá no nosso lugar hoje E aí, X Beleza? Tá tudo bem? Quando for o final de semana? Tá tranquilo? Tá querendo irritado Ó, tá ficando irritado Não quer conversa não Parece os banquinhos Hum? Parece os banquinhos? Ah, é só a gente que faz Beleza Pode começar? Ok Qual de nós vai começar? Pode começar? Pode Eu tenho sorte Vamos ver É maior o número, né? Não O número que sair Você pega disso É, então Vai mais pra fazer uma É Então agora Seis Seis Pega dois de cada Dois, quatro Ah, não Acho que é melhor pegar um Só de cada não Fazer uma torre Você fala Fazer tudo do vermelho, por exemplo? Não, não Eu faço Não, ele pega Tendi, entendi Demorou, demorou Demorou, demorou Saquei Não, ele quer o vermelho Vai embora Essa caixinha de som Tá ao horizonte Olha ele lá Ele tirou o número seis Nós vamos pegar seis vermelhos Ok? Um, dois, três Quatro, cinco Falta um E Seis Lulu Tá imitando a perninha dele, né? Luiz, você vai passar Cinco Bom número Pega do azul Pega do azul Justo Glendinha Tua vez Seis Positivo Cinco Bom número Amarelo Boa A nossa tática na real É cada uma pegar de uma Mas eu tô achando Que vai ser errado, sabia? Não, por que você acha? Sabe por quê? Porque vamos supor que lá vale cem É, aí já bateu Boa Verdade Verdade Porque aí vai que um Nós pegamos de um só Só que a gente vale um pouco É verdade É verdade Bom, minha vez agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Vamos lá Seizinho Vem Quatro Quatro Vambora Tá bom Porque se o verde for cem É Tá bom Já deu quatrocentos É Mas eu acho que não tem nenhum cem Sei Entendi o que você tá falando É que se não tem É Quatro E a nossa torre Está montada X A nossa torre Fá montada O que você quer Que a gente faça Pra você Falar a pontuação Você vai ler em voz alta? Vai jogar Nu, tá aparecendo um X E não encontra Rápido Tá Tá muito fácil Ele pular e correr Por isso que eu acho Que a gente devia ir pro banheiro Qual é a coisa, tá? Porque até sai Aqui ele já vai atrás Não é não Aqui ele já vai atrás Eu vazo aqui Sério? Mas aí você deixa nós O grupo Ai caramba Fala a pontuação Vermelho Deixa eu ver meu anjo Pra galera Vermelho cinco pontos cada Azul vinte pontos cada Amarelo cinquenta pontos cada Verde cem pontos Falei que vocês com o verde Eu não ia pegar Conseguimos a dica O mínimo era quatrocentos A gente fez bem mais Gente Qualquer coisa Entra pra dentro do banheiro Entra pra dentro do banheiro Não vai dar Mas tem que fazer Onde está a dica X? Olha que safado Ele tá na porta Da quadra Tipo Qualquer coisa Nós entra aí Tá É verdade É verdade Deixe a dica Deixe a dica No chão Pode deixar aí E pode ir embora Que a gente Que a gente já conseguiu A dica Eu tô com medo Você não vai deixar a dica E vai ficar aí não Isso Tchau Tchau Desceu Gente Ele já desceu Ele já desceu Galera Pera a dica Agora vai ter Pera a dica Pera a coisa Vai pro que a gente Tá Fala baixo Cadê ele, gente? Sério Merda Vou ficar aqui Cadê ele? Onde ela viu ele? Eu tô dentro desse Posto artesiano Da caixa d'água Lúlio tá ali, ó E aí? A Glenda é doida, velho Ela deu uma louca Dá muito medo, velho Episódio do X É tipo bizarro Vai, vambora E aí, Ricardo Eu tô vendo dali, ó Da janela Ah, entendi Como se ele estivesse aí, né? Ah, tá Já era pra gente Também ter andado, né? É Ô, melhor alguém ficar aqui, não? Se ele der a volta Ai, caramba Eu não posso pensar Eu não posso pensar muito A gente pensa demais A gente fica pra trás Eu acho que ele tá na porta da boate Ele tá na porta da boate Ai, caramba Que susto Vai direto, vai direto Tá na porta da boate? Tá Tá vindo, tá vindo A gente viu isso Ai, caramba Os meninos estão lá? O X tá aqui Mas, você já tá na piscina? Que maluco Meu Deus No Que isso? Que bote Cabuloso Que bote Vamos só esperar ele lá pra cima E vamos correr pro QG, tá? Nossa Mas ele tá de olho em nós Acho que ele vai voltar a correr, né? Tá vendo ele aonde? Na frente da cozinha, né? Atrás da cozinha Ai, ai, ai Ai, meu coração Eu e a Glenda Eu e a Glenda Vamos subir pro QG A gente quer isso? Não Tô falando pra vocês dois Meio que fazer A linha de trás aí Ele tá indo Glenda, era nosso momento Era nosso momento, Glenda Ele entrou pra dentro da casa Entrou pra dentro da casa Você tá aí? Certeza? Tá Volta pra onde? Pra onde? Pra onde? Tá na escada? Tá na escada ainda? Tá ainda? Vai esperar alguém passar Aonde? Ai Você liga Ele lá, ele lá, ele lá Ele vai ficar esperando lá Ele vai ficar esperando lá Ele vai voltar Ele vai dar a volta Você quer dar a volta Você quer passar aqui Eu aviso Ai, ai, ai Eu tô com muito medo Eu tava lá e eu voltei Eu tava lá e eu voltei, velho Eu fiquei com muito medo Porta do QG? Ele tava naquela garanjizinha ali Sabe? Pra gente subir a escada E ele pegar a nossa Ele tá ainda? Acho que ele tá dando a volta Acabei de ver uma imagem lá embaixo Ali, abriu a porta Aquela ali, ó Ele lá na porta, lá Na porta que entra De madeira Olha lá Olha lá Ele tá dando a volta aí Tá na porta ainda Ele vai ficar ali Espera a nós Certeza Cuidado aí Cuidado aí Que ele foi dado na volta Ele tá fingindo Que tá indo E não tá indo Vem pra cá Veio Veio Ele veio Cadê ele? Cadê ele? Parou Tá indo Deu a volta aí, Luiz Desceu de novo Não, ele tá lá Ele tá dentro da casa Como é que nós vai? Ele, ele, ele Esses momentos são desesperadores Subiu pra boate Porta da boate Eu acho que ele tá aqui Atrás da cozinha Desceu Tá lá na porta Não indo pro QG Porta do QG Foi lá pro QG Foi lá pra dentro da sala Véio, bizarro, né? Tá uma correria hoje Caramba Gente do céu O episódio de hoje tá babado Correria louca Gente, gente, gente Gente, gente Eu peço Tem um plano E se a gente tranca ele Dentro da boate Se a gente fazer uma coisa Pra correr Alguém ficar lá Na porta de lá Aí a pessoa sai e fecha No... Você acha? Então tá A ideia é genial, não é? Genial, genial Por QG Onde você vai? Ó Onde você vai fazer? Foi Nossa, você vai fazer Glinda Ela, ela tá lá em cima Glinda, vem Vem Glinda Vem Glinda Ok, agora tá bem Velu Vem cá Vai cair, X Cuidado Vai cair Quase que você caiu, hein, X Quase Todo mundo já subiu, viu? Só pra te avisar Bom Uh Que episódio Que Episódio Caramba Caramba Liga esse ar-condicionado Gente Nu Nu Caramba Que episódio Tinha muito tempo Que a gente não corria assim Nu Ele foi prendendo a gente Ele corria e voltava Corria e voltava Segurando o caixão aqui Nó Foi intenso Eu não quero nem imaginar Quando vier Dois X Tá Quando vier Dois X Ferrou Gente Ele tá batendo palma lá embaixo Vamos ver E aí, X Foi? Tenha sua hoje, hein Mas foi bom pra gente Até o próximo episódio Tchauzinho Bom Vamos ler a dica Vamos ler a dica E no próximo episódio Chutaremos mais um nome Nos ajude Nó Confesso que Ê Temos que malhar, galera Prepara o físico Não estamos tendo Ó Tem uma imagem Será que vocês Conseguirão A ajuda Do público Ha 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 Assinado X o Bravo Metas Para ganhar Dica crucial Ah Temos metas Para ganhar Dica crucial 13 milhões No Youtube Aqui no canal Camila Loures 10 milhões De views No clipe Ela joga 11 milhões No Instagram Ou seja São 3 metas 3 dicas Cruciais A gente precisa De cumprir Essas metas, galera Então bora Chegar E vamos ler A dica Do episódio De hoje E Nunca Quebrei Nenhum osso Do cu Nunca quebrei Nenhum osso Do cu Agora tá tudo Faz sentido Para quem quiser tirar print Tá aqui a dica E essa daqui São as metas Que temos que cumprir Tá 11 milhões No Instagram 10 milhões De views No clipe 3 milhões No Youtube Ou seja Vamos ouvir Todo dia Vamos mandar Para geral E aí A gente pode perguntar Para as pessoas Que a gente está em dúvida Na alta Chegar e mandar Você já quebrou Um osso Ah Mas se for ele Não vai falando Ah é verdade Vai saber qual que é a dica Então Mas dependendo De como ela falar A gente pode saber Pelo jeito que ela falou Entendeu Ah verdade Eu acho que Eu acho que é bobeira É É Eu acho que não Rola não Aí a pessoa fala De um jeito que você acredita Aí você fala Não é aquela pessoa não Porque ela falou É Enfim Só sei que Próximo episódio Lutaremos para conseguir O colar Para chutar Para eliminar mais um nome Ou ganhar Eliminar mais um X E é isso Vamos que vamos Quarta temporada Está com tudo Sexta-feira Teremos de volta o Dan Estou muito feliz Estou ouvindo muito barulho Mas acho que não é o X mais não Acho que ele já foi embora Bom Deixa o like Inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Se perdeu você Maratona Camila Loures Um beijo Um beijo E tchau E tchau